Papo reto! Fala Tricolor, fazendo aqui meu passeio diurno, né? Indo aqui comprar umas coisas no Hortifruti Pra fazer uma sopa aqui pra gente Pra minhas filhas, pra minha mulher, né? Fazer uma canja de galinha, né? Quem não gosta de uma canja? Então tô aqui abrindo esse vídeo aqui pra fazer pra vocês Pra gente falar aqui um pouco sobre os acontecimentos da semana aí, né? Mandar o nosso papo reto aqui Sobre os acontecimentos da semana Tem aí a situação do Fluminense, né? O dinizismo em xeque Também a situação da invasão do CT pelas organizadas Tem a contratação do Diogo Barbosa se efetivando, né? Diogo Barbosa tá efetivado aí no Fluminense Foi contratado realmente, como a gente havia falado lá atrás também Notícia de primeira mão do GE, né? O GE que tinha dado essa notícia Então a gente já sabe Que o Diogo Barbosa tá contratado Todas essas questões a gente quer abordar aqui No nosso papo reto aqui Nossa troca de ideia, né? E por isso tô fazendo esse vídeo aqui Pra gente poder Falar um pouco disso, né? Falar um pouquinho dessa situação Iniciando aí pela contratação do Diogo Barbosa Na minha opinião Não é uma contratação oportuna Não tem como Chancelar essa contratação Não tem como dizer que o Mário Agiu corretamente Contratando o Diogo Barbosa Por vários motivos, né? O Diogo Barbosa não é garantia De uma contratação Que vem pra resolver o problema da lateral esquerda Muito pelo contrário O Diogo Barbosa vem de duas temporadas Muito ruins Muito ruins mesmo Na carreira dele, né? Fez um último ano agora Terrível pelo Grêmio, né? Porque eu recebi mensagem de Grêmio Aqui no nosso canal Falando, poxa, muito obrigado Por te levar o Diogo Barbosa Não tá no gibi, né? Mas assim Uma coisa é você não concordar Com a contratação feita pelo presidente Fluminense Outra é você Atacar o jogador Vai ao jogador Antes do jogador entrar em campo E achar que ele vai dar errado Antes dele entrar em campo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente não tá falando de um pereba A gente não tá falando de um jogador que Nunca jogou nada na vida dele, né? A gente não tá falando de Thiago Santos A gente não tá falando de Alexandre de Jesus A gente tá falando de um jogador Que inclusive já foi convocado Pra seleção brasileira Se ele fosse tão ruim assim Ele não teria sido convocado um dia Pela seleção brasileira Então a gente não tá falando De um burucutu A gente tá falando de um jogador Que tem qualidade Mas que vem muito mal, né? Vem aí de baixa E aí muitas coisas Podem estar envolvidas nisso, né? Isso pode ter relação Com muita coisa mesmo Isso pode ter relação Com questão psicológica Questão profissional Questão física Questão emocional Tem muita coisa Que pode estar envolvida nisso Então é difícil você falar agora Desapreender a jogar futebol Ele não desapreendeu É um jogador que tem Qualidade E pode voltar a jogar futebol Então esse é um ponto importante Pra gente falar aqui É... Sobre o Diogo Barbosa Tá? Então eu vou esperar Vou analisar Mas de longe Não acho que foi uma Contentação coerente Porque a gente tinha A opção de testar Jogadores, né? O próprio Esquerdinha poderia ser testado O GFT poderia ser testado São jogadores da base Que não quer dizer Que vai dar certo Mas eu acho que Estão ali pra isso, né? Estão ali pra gente Testar Pra gente tentar ver Se os caras podem dar certo Não são tão... Não são... É... É... Jogadores de 16, 15 anos Jogadores de 18 anos Poderia tranquilamente ser testados É... Tem o Marcelo Que não vai jogar muitos jogos A gente sabe Vai jogar alguns jogos Mas é o titular da posição Enfim... É... Então na minha opinião Não fez muito... Não faz muito sentido Mas... Falta falar Quanto ao jogador Não é um jogador ruim Não se trata de um burucutu Falando aí dos protestos As organizadas no CT do Fluminense É... Pelo que eu vi lá Não teve agressão Não teve... Pancadaria Não teve nada disso Não teve... Ameaça de nada Né? Muito pelo contrário O Jorge O Jorge não É... É o Jorge, perdão Que é um jogador que Saiu aí, né? Imagens dele na noite Né? Em meio a tratamento Curtindo a noite aí Que foi alvo de muitas críticas da torcida Foi um jogador que passou no meio da torcida A torcida simplesmente mandou ele fechar o vidro E entrar E ele ouviu os xingamentos Normal Mas ele entrou É... Sobre essa questão É uma questão muito polêmica Né? Eu sou um cara, por exemplo Que... Eu... Torcedor Eu tô falando eu, né? Não tô julgando quem pensa diferente de mim Mas cada um pensa do jeito que quiser É... Eu não acho Esse tipo de Protesto contra jogador Lá no CT Uma coisa assim Muito eficaz Eu acho que o protesto Ele... Ele tá mal direcionado Eu acho que esse protesto Ele tem que ser direcionado A quem é responsável Pela contratação dos jogadores E quem é responsável por fazer Por gerir A... A... A carreira do jogador ali, né? Quem é o responsável por... Por monitorar Se ele tá Cumprindo, né? As metas que são dadas a ele Sobretudo as metas profissionais, né? Tipo O cara que tá contundido Se dedicar a... A voltar, né? É... Fazer as prescrições que o médico determina Não ficar na noite bebendo Porque o jogador de futebol tem o corpo como... Instrumento Então ele não é uma pessoa comum Como eu e você Como eu ouço muita gente falar Ah não, ele tem que ter o direito De virar a madrugada chapado Porque Ele tá no horário de lazer dele Não Não é assim Ele não depende do... Ele só depende do corpo Pra desempenhar Pra performar Então com certeza Nos contratos que se faz com esses caras Tem isso Que eles tem que se cuidar Seguir a prescrição da fisiologia Prescrição médica Tem que ter alguém Pra fiscalizar isso Com certeza não é o torcedor Que tem que fazer isso É alguma pessoa, né? Então Eu acho que as cobranças Elas tinham que se direcionar Os protestos Ao Mário Bittencourt Ao Fred Ao Angione E também Ao Fernando Diniz Foi quem pediu Essas contratações E foi quem fez o planejamento Desse ano, tá? A gente não pode esquecer Que o Diniz tem Responsabilidade direta No planejamento do time desse ano Contratações A utilização dos jogadores Rodagem de elenco Isso é tudo com ele, tá? A gente não pode esquecer Não pode isentar o Diniz De responsabilidade Todos esses aí Que eu falei São responsáveis Então eu acho que os protestos Têm que se direcionar A essas pessoas Na minha opinião, tá gente? Eu pelo menos Iria focar nisso Eu não iria focar Em protestos Contra Contra Jogador Tá? Dando sequência Eu vou falar agora É... Sobre outro caso aí Que é o desempenho Do Dinizismo Então galera Sobre o Dinizismo É... O Dinizismo Ele tá diretamente Relacionado também Com o planejamento Da temporada, né? É... O planejamento Que foi feito esse ano Foi um bom planejamento A gente só sabe Quando a temporada Começa a funilar Ou chegar ao fim Ou até uma certa parte Da temporada Eu não... Eu acho que esse ano A gente tem um elenco melhor O Fluminense qualificou melhor O elenco esse ano Lembrando que o Fernando Diniz Foi o maior responsável Pelo planejamento desse ano Ele teve carta branca Pra contratar jogadores Pra pedir contratações Pra montagem de elenco E a informação Que a gente recebeu A todo momento Foi que... Foi pedido dele, né? Trabalhar com um elenco menor Um elenco De no máximo 30 jogadores Foi o que ele pediu É... Isso daí Eu acho temerário Pra caralho Acho que trabalhar Com 30 jogadores É muito temerário Considerando A quantidade de jogos Que a gente tem no país E considerando A possibilidade que Que tem De contusões, né? Vale lembrar Que só no mês de março A gente teve nove jogos Março, abril, maio Nove jogos por mês Então Trabalhar só com esse número De jogadores Na minha opinião Não foi coerente Mas as contratações A montagem do elenco Os jogadores que vieram Na minha opinião Foi... Foi... É... É... Qualificou O time do Fluminense A vinda do Keno Qualificou o time do Fluminense A contratação do Lima Foi uma boa contratação também Que veio pra qualificar o elenco O Jorge Embora Também não tivesse vindo De boas temporadas Foi uma contratação Que muita gente concordou Porque é um lateral esquerdo Que já teve Um relativo sucesso Né? E viria ali Pra substituir jogadores Que eram muito inferiores a ele Né? O Marcelo Foi a grande contratação Da temporada Acho que ninguém Duvida A contratação do Lelê Foi uma contratação Bem celebrada Pela torcida A galera gostou Da contratação do Lelê O Vitor Mendes Antes de... Claro que teve esse problema aí Mas antes desse problema Era um jogador Que vinha crescendo E era um jogador Que todos também celebravam Como uma boa contratação O Guga Foi uma contratação Muito questionada Não pelo Guga Mas pelos valores Que envolveram A contratação Talvez tenha sido Na minha opinião A pior contratação Que o Fluminense Fez em termos Considerando o custo-benefício Foi a mais sem noção Talvez Acho que todo mundo Pensa assim Pelo menos O que eu tenho visto O pessoal pensa desse jeito Então assim Foram contratações Mas que de certa forma Qualificaram o elenco E qualificaram o time titular Acho que todo mundo A gente já sabia Então Uma encorpada Uma encorpada Outro grande erro Na minha opinião Na minha opinião Foi determinante Determinante Para a perda De qualidade Que o time teve Para a queda Que o time teve Porque a gente Percebe uma queda Física Muito considerável No time E essa queda Física Está relacionada Ao excesso de jogos Porque tem um desgaste Físico E o desgaste Emocional também O cara cansa De ficar jogando Uma porrada De jogo Um atrás do outro Eu acho que Ele errou nisso Ele errou De não De não rodar O elenco E é um negócio Que ele não gosta de fazer Isso é do próprio Diniz Então esse é um outro aspecto Que eu acho Que tem influenciado Na queda de produção Do Dinizismo Do Diniz O Dinizismo É do Diniz Outra questão Também muito importante O Diniz Ele utiliza a base Mas ele utiliza a base Muito mal Muito mal Ele Eles Coloca os caras Para jogar Em situações Que não são oportunas Em situações Bizarras Assim Como por exemplo A gente não consegue entender O esquerdinha Estrear na altitude Né Aquelas condições bizarras E depois Não tem mais oportunidade Não tem Jogos que seriam Mais tranquilos Como poderia ter Entrado contra o Cuiabá Poderia ter entrado Contra o Bragantino Né E não entra Né É No último jogo Contra o Goiás Ficar no banco E aí o cara coloca O Alexandre de Jesus Na lateral esquerda E não coloca o lateral de ofício Que estava no banco A não utilização Do Edinho Né Para utilizar o Thiago Santos Quase que todo jogo É Colocar o Arthur Num segundo tempo De um fula-fluo Decisivo de Copa do Brasil E depois mandar o Arthur Para o Sub-20 Então assim A forma como o Diniz Utiliza a base Na minha opinião É catastrófica Catastrófica Sem nenhum critério Né Então é outro problema Que o Diniz tem tido E por último A questão tática Que grita A questão tática grita O Fluminense O Fluminense é um time Que só joga de um jeito É Que é o O jogo apoiado É subido em bloco Os adversários Estão pressionando Esse bloco Do Fluminense Cada vez mais alto Né É Antigamente Pressionava o bloco No meio de campo E agora estão pressionando O bloco Na grande área Do Fluminense E o mapa de calor Tem mostrado isso O Fluminense não está conseguindo Sair do campo de defesa Com essa pressão em bloco E isso tem dificultado Muito o Dinizismo Eu acho que Mesmo com os titulares Em campo A gente estaria tendo Os titulares não Os que estão machucados A gente estaria tendo Grandes dificuldades De conseguir jogar Com essa pressão Que o adversário Está exercendo Que isola O nosso bloco E não deixa a gente Sair do nosso campo Isso é uma coisa Que o Diniz Precisa resolver Para ontem O time dele Precisa ter mais amplitude Precisa variar mais O lado do campo Ter mais pendulação Pelos dois lados Não tem Só joga por um lado Geralmente o lado direito Então está gritando Isso daí Ele precisa resolver Então a situação Tática também É caótica E está gritando Então acho que são Talvez um Não sou dono da verdade Mas um diagnóstico aí Que possa Explicar a queda De rendimento Do trabalho Do Fernando Diniz E agora Sem o Alexander Não adianta Ficar chorando Ah porque agora O time caiu Porque o Alexander Não está jogando Porque fulano Não está jogando O treinador é pago Para encontrar soluções Todo treinador Tem esse problema Vai ter esse problema O problema de você Ter jogador machucado Isso é normal gente Vocês acharam mesmo Que a gente jogar Um campeonato inteiro E ninguém se machucar O ano passado Foi muito atípico Com pouquíssimas contusões Mas isso não é normal O normal é o que está acontecendo O jogador se contundido O Flamengo Teve o Pedro contundido Teve o Everton Ribeiro Contundido Teve o Arrascaeta Contundido Isso é normal Para caralho Então se você achar Que não vai acontecer isso E que você vai ter O time de pilar Disponível sempre Aí a molice é técnica Você tem que arrumar A solução Para essas contusões Para essas ausências E aí que entra o tal Do elenco qualificado Que de certa forma O Diniz optou Por não ter também O Fluminense não tem grana Mas o Diniz não quis O Vina também Estou dizendo que o Vina Seria a solução Eu não contrataria o Vina Eu teria contratado Outros jogadores O Almendra Estava dando mole No Bocajuna Teria trazido o Almendra Teria tentado buscar Jogadores nesse Snipe Eu não acho que o Vina Resolviu o nosso problema Mas estava disponível E ele preferiu Trazer o Pirani Então Que eu também não acho Um jogador tão ruim Como as pessoas falam Então Eu acho que São vários Vários problemas Nesse planejamento E a gente não pode Tirar essas responsabilidades De Fernando Diniz E também da diretoria Então eu Pelo menos Meu protesto Se for direcionado Será direcionado A essas pessoas Beleza? É isso aí Esse é o nosso papo reto Comenta aqui O que vocês acharam Da minha análise aí Se concordam Se tem alguma coisa A acrescentar Que vocês acham Que eu não botei Que é importante Vamos resenhar Comenta aqui Vambora Valeu